Não tente falar mal Se algo em mim te incomoda Não tente falar mal Não tente falar mal Se algo em mim te incomoda Se não tenta fazer igual Se não tenta fazer igual Por favor, não me enruda Se não tenta fazer igual Se não tenta fazer igual Por favor, não me imita Caia na real Caia na real Sem falar mal Sem falar mal Se não consegues Não consegues Se não consegues Não consegues Me superi Me superi Me superi Me superi Me superi Se não tenta fazer igual Se não tenta fazer igual Por favor, não me enruda Se não tenta fazer igual Se não tenta fazer igual Por favor, não me imita Se não tenta fazer igual Você talvez se não tenta fazer igual Maravilhos Não gehe Cê não consegue, não consegue Me supere, me supere, me supere, me supere Me supere...